Olá, tudo bom com você? Mano lá, Fernando, e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você qual apontar o seu domínio da DreamHost para a sua hospedagem na WallHost. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando os nossos tutoriais. Então, pra fazer a troca das DNS pela DreamHost é bem simples. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é acessar o painel do cliente da DreamHost. Então, eu já estou aqui na página da DreamHost.com E primeira coisa, vamos acessar o painel, então vamos vir aqui em cima no botão Login e clicar pra acessar. E já dentro do painel da DreamHost, vamos vir aqui na opção Domains E vamos clicar no botão Manage Domains no menu lateral esquerdo. Então, já na página seguinte ele vai mostrar todos os domínios que você tem registrado na DreamHost. No meu caso tem apenas um que eu vou usar de exemplo. E pra alterar as DNS dele, vamos clicar aqui no botão DNS. Já na página de DNS, então ele vai estar mostrando as DNS que você tem atualmente. Então, as minhas estão a padrões, que são as do DreamHost. E pra estar alterando, eu vou vir aqui embaixo na opção Name Servers. E vou clicar nesse botão Change. Então, eu vou clicar nele pra alterar. E agora ele vai dar duas opções. O primeiro é utilizar os Name Servers da DreamHost, recomendado. E o segundo é utilizar as minhas próprias DNS. No caso, DNS de outro provedor. Então, eu vou selecionar essa segunda opção. E com isso ele vai habilitar pra gente poder estar editando os campos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é estar apagando essas três DNSs pra gente estar inserindo as novas DNSs. Então, agora aqui nós vamos inserir os apontamentos da WallHost, que são ns1.dominios.wall.com.br, o ns2 e o ns3. E esses apontamentos já estão aí na descrição. Então, o que a gente vai fazer é vir no primeiro apontamento no ns1, selecionar ele, dar um ctrl-c pra copiar, vir na DreamHost no primeiro campo de Enter Name Server, e dar um ctrl-v pra colar o ns1. E após fazer isso, vamos repetir esse mesmo passo com os dois apontamentos. Vamos vir no ns2, no segundo apontamento, selecionar ele, dar um ctrl-c pra copiar, vir na DreamHost no segundo campo de Enter Name Server, e dar um ctrl-v pra colar. Em seguida, vamos fazer, última vez, o selecionar o terceiro apontamento, o ns3, dar um ctrl-c pra copiar, vir na DreamHost e dar um ctrl-v pra colar o ns3. E após inserir os três apontamentos da WallHost, basta você vir e clicar no botão Save. Prontinho, agora os apontamentos já foram salvos, e o seu domínio já está apontando corretamente da DreamHost para sua hospedagem na WallHost. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação, que leva de 4 a 24 horas, e depois desse prazo, você já pode estar acessando o seu domínio, que ele vai estar abrindo o seu site com as novas dns. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização, nos vemos no próximo vídeo, tchau!